Do evento do mercado, do Globoplay, eu lembro disso aí, e o Márcio Osmele entrou na palestra. Come que coma, coisa dessa aí. Isso. X-Con, X-Con, ele foi naquele evento que a Globoplay patrocinou, eu lembro disso aí, eu lembro disso aí. Aí ele foi dar palestra, aí ele foi dar palestra, e no meio da palestra, aí ele deu, saiu notícia, que ele concordava com a minha prisão, que eu tinha que ser preso, porque eu tinha que pagar, porque eu fiz uma piada e tal, olha o cara. Que concordou. Olha o cara, você vê, todos esses caras que... Olha o absurdo, né, cara? É um comediante pedindo, endossando, que um colega seja preso por contar piada. Enquanto nos bastidores o cara tava... Tava botando, tava querendo a piaba. Tava, tava o puta do médico lá. Não falha nunca, quem precisa demonstrar muita virtude... É foda isso, né? É porque precisa demonstrar. Eu tô entrando muito num assunto, Danilo, na minha vida, que é a... E eu peço pra que as pessoas tomem muito cuidado, que é a virtude ostentação. Você ouviu falar? A virtude ostentação. É só entrar na internet. A virtude ostentação é um... Eu digo que é uma pegadinha do malandro. Uma pegadinha. A pessoa que fica o tempo inteiro demonstrando que ela é uma pessoa boa. Isso. Outro dia, não vou dizer o nome do ator, né? Cara, eu juro, eu fiquei com uma vergonha alheia. Era o cara fazendo uma pose de mal, assim, com a mala do carro aberta cheia de cobertor, tá ligado? Ele é uma pessoa boa. Ele é uma pessoa boa. Indo fazer o bem. É uma pessoa boa. Aí eu falei, cara, mas porque o cara ali quer ganhar grana dando esmoço... Você tá entendendo, velho? É. Faz a boa ação e fica na sua. Vai lá e faz. O que que eu ia ver, Bola? Tá tudo bem? Conversa, eu tô conversando aqui. Múncio e método. Ah, ele tá resolvendo pendências jurídicas. Nós somos bem profissionais, né? Os advogados mais... Eu tô com um problema que eu tô indo quase preso e ela vai resolver. Eu tô vendo o tamanho da vara dele. Tá muito frio aqui. Tá um pouco, né? Vamos dar uma esquentada. Pegou no ponto fraco do menino. Esse aí, meu Deus do céu. Eu sei que ele tá encrencado. Era só o salário em Brotel Bordel. O Daniel é meu brother e sabe que eu tô encrencado. Eu sei. Entendi. Agora, eu vi esse cara, velho. Gente, mas tá... Vai a pé. Essa vara aqui, eu acho que a gente aguenta. Isso, senhora. Aguenta, aguenta. É boa? Isso não é vara. Quinta vara. Doutor, isso aqui não é vara. Isso aqui é bucha. Não, eu tô vendo aqui, acho que dá conta, dá conta. Olha, ela não conhece o Gordinho. Mas o que eu fico chocado, por exemplo, você quer ver uma outra... Tá aqui, eu paro. O que foi, Bola? Não, deixa eles tão se entendendo. Só vou demonstrar uma coletânea aqui dos processos que nós ganhamos já. Eu e a doutora Cristiane. Bom, vamos seguindo o papo enquanto Bola, Bola tá fazendo uma consulta jurídica. Ah, ele tá fazendo uma consulta jurídica. Isso, eu tô mostrando aqui os processos ganhos aqui. Entendi. Eu me lembro do... O que eu tô um pouco incomodado. Já falei isso aqui outro dia no podcast? Talvez a vara aumente agora, hein? Não, a vara não aumenta nunca, mas... Ai, meu Deus do céu, eu não queria levar pra esse lado, mas vamos, né? Já que estamos aqui, vamos embora. Não, pode conversar, pode conversar. É, o que eu... Estamos alinhando aqui, ó. O que eu tenho percebido, Danilo, agora é o show da vacina, né? Uhum. É o bracinho, aí faz aquela pose sensual, né? Tudo, tudo. Aí faz assim, hashtag não sei o quê. Cara, eu tô te falando, eu tô falando pra uma pessoa... Eu perdi meu pai, velho. Isso é uma dor do caralho pra muita família. A galera usa essa porra pra se promover, mano. Pra like, pra comentário. Meu irmão, eu tomei minha vacina e fiquei quieto, velho. Eu perdi meu pai e fiquei quieto. Hoje eu falo porque a dor já... Eu fiz minha cirurgia e fiquei quieto. A dor, é, a dor... A bola, porra, a bola rasgou o peito. Você vê, a bola, ó, tá com a cicatriz aqui. Essa feira é uma mamária. Teve um parto aqui. Não saí falando também. É isso aí, velho. Então, assim, lógico... Eu não falo da minha vida particular. Não, mas é gostoso postar a história e tal. Mas eu acho que há uma... A virtude de ostentação que é o ponto. Você mostrar a sua vida, mostrar um post lá, a sua viagem... Tá num momento feliz que é compartilhar, beleza. Beleza. O que eu tô falando é a virtude de ostentação. É o cara dizer que se passar por uma pessoa muito boa e que faz o bem o tempo inteiro. Mas sabe qual é esse problema? E vai de negócio com isso. Mas sabe qual é o problema? Tem um problema maior. Puta. Ele tá... Tá com um problema. Tem um problema maior nesse negócio de ostentar a virtude, carioca, que é o seguinte. Pra pessoa mostrar que ela é boazinha, ela precisa eleger um vilão. Todo o nosso currículo. Claro. Então, ela fala assim... Viu, eu não sou uma pessoa mal igual o carioca. Eu entendi. Sim. Eu sou uma pessoa muito melhor que o carioca. Entendi. Óbvio. Então, se eu eleger que você é uma pessoa má, automaticamente eu tô mostrando que eu sou uma pessoa boa. Quem? O preconceituoso do Danilo já é assim, né? Isso que é. Já te coloca o... Exato. Já te coloca... Os caras definem quem você é. Definem a sua imagem. Te dá um nickname ali. Te pendura no post... Fala assim, ó, o carioca é uma pessoa má. É. Pendura no post. Ele é fascista. Aí começa a linchar. Quando começa a linchar, fala... Viu como eu sou uma pessoa boa? Eu estou linchando um fascista. Tem um potencial. Entendi. Então, esse é um atalho moral. Então, em vez da pessoa realmente fazer o bem, em vez da pessoa realmente... Não, não, eu não entendo essa linguagem mais. Em vez da... É linguagem jurídica. É linguagem jurídica. Bora, agora... Bora, agora que... Esse processo aqui é ótimo. Doutora Cristiane que deu conta aqui, ó, desse processo. É mesmo? Aqui é você. Esse processo foi meu, esse doutora Cristiane. Eu tô começando a ficar com saudade da Jovem Pan já. Pai do céu, velho. Eu tô com saudade já da Jovem Pan. E a vara tá aumentando, né? Incrível, incrível. Incrível isso, gente. Vou voltar, vanta. A vara aqui? Pai do céu, velho. Gente, olha o som. Desgraça. Que coisa. O cara vai levantar depois de meia hora hoje só daqui da mesa, velho. Cuidado aí que ele é cardíaco, doutora. Não seremos barrados aqui, não, né? Não, não. Aqui é tudo nós. No outro podcast nós fomos barradas. É mesmo? Qual podcast você foi barrada? Ah, ok. Ah, ok.